Hoje, minha confiança inexiste, basicamente, considerando todas as coisas que aconteceram, mas, para um instante... Oh, o Emeril é o Knuckles? E eu liberei ele? Quando isso aconteceu, eu não tenho certeza, sem dúvida alguma, mas é, suposamente, Eggman é o cara, e é isso. Aparentemente, peraí, deixa eu ver aqui, aparentemente, a Mystic Melody é um dos seguidores aqui, o que definitivamente não é o que eu imaginava. Simplesmente vai fazer as Mystic Melody serem um saco de fazer. Eu, provavelmente, não vou nem fazer as Mystic Melody aqui no Let's Play, porque, provavelmente, não tem muito propósito em fazer isso. Eu vou tentar de novo. Será que a água com a Cup vai ter muita água? Eu vou tentar, novamente, o truque do uso do console, porque nos comentários disseram que tinha funcionado ali. Então, sei lá, pode ser que eu tenha feito alguma coisa que fez não funcionar, mas eu não sei. Eu já estou com o Sild Star 10 preparado, então vamos em frente, sem dúvida alguma. Direto nos anéis! Yeah! Ok, sete não é perfeito, mas tudo bem. A gente segue em frente, em alta velocidade, e é isso aí, exatamente. Eu não gosto desses segmentos extra-verticais que existem por aí. Eles realmente não são segmentos legais de modo algum. Aqui, isso realmente me incomoda. Isso realmente me incomoda. Oh, meu Deus, a quantidade de buracos ali. Ah, quantidade realmente preocupante de buracos, sem dúvida alguma. Ah, me pergunto, será que eu utilizarei completamente, agressivamente, os anéis da mesma maneira que a CPU utiliza? Eu não sei, seria maravilhoso fazer tal coisa, mas sei lá, eu acho que isso provavelmente exige cérebro demais, mas considerando, tipo, que você tem que lidar com muito caos o tempo inteiro. Ha, 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 caos. Ah, mas, ok. Ah, a quicada que você sofre ali é tão ruim que me deixa realmente triste de uma maneira que super me incomoda, mas eu não tenho a menor ideia se aquele uso de anéis foi bom ou ruim. Ele certamente foi... Ah, eu perdi oportunidades ali de uma maneira que não foi legal, mas tudo bem. Vamos em frente. Hum, será que... Filho de Deus, não deixa esse tipo de coisa acontecer. Se isso aqui não fosse, tipo, a primeira pista, isso teria sido... Peraí, tinha um caminho alternativo. Meu, uma coisa que realmente me incomoda aqui nesse jogo é que tem um monte de caminhos alternativos que só com os tênis de velocidade você consegue acessar... Olha, quer saber? Pra falar a verdade, isso é puramente um efeito psicológico causado pelas barreiras. Porque é a mesma coisa que acontece em Mario Kart, então eu não sei o que raios dizer sobre isso. Mas tudo bem. De uma maneira ou de outra, a gente segue em frente. É isso que importa. Oh, meu Deus, isso foi extremamente... Ahn... Uma coisa. Aqui. A propósito. Uh, 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 Grugink. Oh, eu odeio... Eu odeio. Eu odeio isso aqui. E aí o jogo deu um monte de anéis ali pra gente. Ahn... Legal. Sem dúvida alguma, mas... Ao mesmo tempo, tem certeza que é legal... Ahn... Tem certeza que eu fiz a melhor coisa ali. É um... Tênios! Tem certeza que eu fiz a melhor coisa ali. As chances de você cair aqui são tão grandes. E eu tenho... Ok. Tenho mais anéis. Eu tenho mais anéis. Isso aqui é... Basicamente feito pra você utilizar anéis o tempo inteiro. Mas, Chico, você vai estar rápido. E rápido de uma maneira que... Vai causar problemas... Oh... Oh, não! Ok. Oh! Qual é? Jack Frost. Eu queria explodir ele. Mas eu perdi a chance. Eu perdi todas as chances. Eu perdi tantas chances que eu falei perdi. Perdi é uma palavra que não existe em nenhum universo. Mas talvez exista no futuro. Vocês viram o Tails me trucidando ali? Oh, isso já... Peraí, eu tô em segundo. Como? Isso já... Teve algumas alterações significativas comparadas às outras coisas. Ok. Ah... Será que... Ah! O jeito que o Eggman se controlou ali devido à velocidade... É... Preocupante. Ok. Deus, seja... Yeah! Isso é o que eu quero ver! É isso que eu quero ver! Ok. Aquilo era o que eu queria ver. A gente pega a velocidade e gasta os anéis. Então, agora a gente termina com 20. E isso é um sucesso! Ok. No momento, tá tudo indo maravilhosamente bem! Ok. Eu não vou precisar me preocupar muito em ficar em primeiro aqui. Só pra... Ok. Gems Museum... Vamos... Vamos em frente. Vamos pegar isso aqui primeiro. Ok. Não foi o melhor gacha bom que eu consegui. Mas vamos... Em frente... Aqui. Ah... Ah, não tem... Muitos... Só que... Impressão minha ou... Isso é simplesmente bem mais fácil... Do que muitos outros... Oh, não! O grande problema aqui é que tudo... Tudo está bem separado um do outro. Então, o desafio aqui é basicamente você corretamente otimizar o seu caminho. Ok. Quer saber? Eu plenamente aceito isso aqui. Tranquilo, fácil, rápido... Sem medalhas, mas tudo bem. Água no lugar inteiro... Em minha volta... Olha... Tudo bem. Tanto faz. Por que eu fui dizer tanto faz? Por que eu fui dizer tanto faz? Por que eu fui dizer tanto faz? Quer saber? Tanto faz. A propósito... A propósito... Sound Sapper... Sempre... É... Hype. E isso... É... Verdade. Ahn... Não tenho ideia se eles continuam ativos... Mas... Tudo bem. Ok. Vamos. Vamos lá. Tô em... Sétimo? Como é que isso aconteceu? Peraí. Como é que isso... Ahn... Mas... Que raios é esse mapa? Eu... Não tenho... Hã? Hã? Que que tá acontecendo aqui? Eu tô sendo completamente massacrado... E eu não compreendo sequer remotamente... Porque... Ok. Eu destruí alguém ali. Foi bem legal. Mas... Ok. Aqueles atalhos... Eles têm... São feitos... Para... Serem... A pior coisa do mundo. Meus... Labbonos... Não existirão aqui. Tipo... Todo mundo... Está utilizando anéis o tempo inteiro... E me ultrapassando. E aqui estou eu com... Coisas inúteis. Tchau! Ok. Não completamente noteis. Quer saber? Eu acho que o jogo é suficiente... Hã... Quer... Majoritariamente... Hã... Que... Você fique utilizando os atalhos... Ou... 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 Ok. Isso poderia ter... Quer saber? Eu aceito esse segundo lugar. Hã... Terminar sem anéis não é bom. Mas eu aceito esse segundo lugar. Ah... Isso foi... Isso foi... Yeah... Não... Isso aqui parece... Pior do que Baby Park. Em alguns aspectos. E eu... Realmente não gosto disso. Ok. Motobug... Motherway... Hã... Começando com uma... Rolling Start. Ok. Aquilo... Foi extremamente legal. Hã... Extremamente legal sem dúvida alguma. Tão... Incrivelmente... Legal... Que vocês não conseguem nem compreender. Ok. Tão... Incrivelmente legal. O jogo me dá? Ou... O jogo não vai me dar nada útil. O jogo simplesmente se recusando a me dar qualquer coisa útil ali na roleta. Por que você leva um stun tão profundamente horrível quando um motobug te atinge? Eu não tenho a menor ideia. Por quê? Por que a lentidão? Por que tanta lentidão? Criatura... Videogame... Isso não é legal de maneira alguma. Mas... Ok. Agora vamos... Utilizar... Isso aqui... Para... Ok. Isso foi quase completamente horrível. Felizmente não passou disso. Ok. Essa primeira volta... Foi simplesmente um completo... Desastre. Mas eu estou lentamente... Uh! Chegando... Lentamente... Chegando... A... Algum tipo de sucesso. Ok. Legal. Meu timing ali... Não tinha sido bom o suficiente. Uh... O Tails está também sendo cateado. Meu... Aquele começo... Não foi um bom começo. Oh! Dá para você... Eu aceito completamente um retry aqui. Honestamente... Depois de tudo que aconteceu aqui... Yeah! Tipo... E eu peguei... O escudo mais eterno... Do planeta Terra. O que é meio incrível. Eu estou em terceiro agora. Mas tipo... A que custo? Vale a pena realmente esclare bônus? Eu... Não tenho certeza. Mas... Tudo bem. Como raios... Quer saber? Tô nem ali. Tô nem ali. Tô nem aqui. Não estou em lugar nenhum. Não é somente... É... Interessante que... Tô nem ali não é uma expressão. Agora que eu tô pensando... Legal que eu consegui o Sliptiding ali... E... Não funcionou de uma maneira de outra. Tails! Eu estou chegando... Para te destruir! Só... Aguarde! Ok! Ele está aguardando. E ele está preparado. Evidentemente... Sai fora, Knuckles! Ok! Ele saiu fora. Ele simplesmente decolou... Ali... Diretamente para o espaço. Isso foi o Rank E! Eu acho que isso aqui é tipo... O primeiro Rank E... Que a gente teve até agora. O que... Ok! Tudo bem! Estúdio... De mídia... Ah... Isso me dá tantas preocupações... O que é isso? Eu... Não entendo o que o jogo quer de mim. Isso... É surreal... E esquisito. Isso é extremamente surreal e esquisito. Ahn... Ok! Eu não... Eu não gosto desse mapa. A legibilidade... Dele... Basicamente... Inexi... Oh! Eu sei o que é isso! Isso... É a coisa que fez... O... Sonic 2 CD... Ser um rumor. Tipo... Simplesmente uma completa... Demonstração... Rumor... De algo que... Não realmente existia. Ahn... Certamente... Algo... Uh... Qual é? Ahn... Isso aqui é algo legal. De se utilizar como inspiração... Para uma fase aqui. Ahn... Mas... Vamos... Ok. 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 Eu acho que dá para salvar isso aqui. Pelo menos isso aqui... Tem que ser um... Uh... Uh-oh. Uh-oh. Ok. Eu consigo salvar... Peraí! Coisas estão voando em locais que eu não imaginava que eles deveriam estar voando de uma maneira que me preocupa. Qual é? Aquilo estava se mexendo? Ok. Tome essa... Uh... E agora eu tenho que atingir este bendito. Ok. Eu tenho que atingir este alvo. Ok. Aquilo foi meio que as cegas. Mas eu consigo fazer funcionar. Só tem dois alvos. Ok. E eu adquiri tempo suficiente. Ei! Sucesso! Ahn... Eu não gosto deste mapa. Ele simplesmente tem... Efeitos demais. E a sua possibilidade de compreensão... Não é plena. Ok. Agora eu vou simplesmente começar com... Uh... Tudo isso. E tá... Ótimo. Ok. Ninguém tenta me sabotar aqui no início. Isso... É... Ótimo. Ok. Então vamos... Ahn... Eu... Eu... Eu detesto. Eu detesto o jeito que você quica. Sem dúvida alguma. Da hora que o teu suficiente... Ahn... Trapaceou ali. Mas... De boa. Porque eu consigo um jackpot aqui. Que realmente não importa nesse momento. Mas... E eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Da hora quando você não consegue ver o que está acontecendo... Diante de ti. Isso é a minha parte favorita... De... Dr. Robotnik's Ring Racers. Ok. Sai pra lá. Ok. Não. Aquilo foi... O meu Jaws ali. Tá tudo bem... De uma maneira... Ou de outra. Ok. Ahn... Não está... Não está... Ok. Está bem... No fim das contas. Ahn... Ok. Ahn... Isso foi uma... Volta bem longa. Eu não sei se... Isso deveria... Ok. Eu posso certamente pegar uma cor ali. Mas vamos... Uou! Uou! Você é influenciado pelo vento ali. Honestamente eu nem tinha reparado nisso. Mas você absolutamente é influenciado pelo vento. Ahn... Quer saber? Ir pra esquerda aqui... Provavelmente não é a melhor coisa do mundo. Eu não gosto desses Half-Wipes. Só dizendo... Eles não funcionam de maneiras muito boas e satisfatórias e normais para muitos seres humanos. Ahn... E... Ahn... Eu acho que eu... Consegui uns bônus de velocidade notáveis ali. Ahn... Mas... Ok. Ninguém aparentemente está próximo de mim. Ok. Que Tails se aproximando em alta velocidade. Ahn... Seja destruído agora. Se ele realmente for. Ou... Eu acho que aquele ou não... Era o Tails sendo atingido pelo... Ou... Eu acho que o meu escudo... Quer saber? Se o meu escudo serviu ou não ali. Isso é irrelevante neste exato momento. Ok. Ou... Comédia foi deixada ali para trás. Comédia extremamente foi deixada ali para trás. Espero que a minha comédia... Por quê? Meu... O que há com... O absoluto... Quer saber? Está funcionando. Eu estou em primeiro lugar de novo. Eu não sei o que eu fiz de correto ali. Mas... Evidentemente eu fiz alguma coisa de correto. E isso é bom. Ok. Ahn... Destruir completamente alguém atrás de mim. Espero que sim. Ahn... Finalmente uma coisa tranquila aconteceu aqui. Eu digo... Antes... Da... Coisa! Ok. Vamos ver se isso funciona desta vez. Bom... Eu não estou focando o suficiente no bendito videogame. Ahn... Ok. Nova tentativa. Vamos simplesmente gastar tudo aqui e... Ok. Legal. A gente tem triplas coisas aqui. Você tem que ser rápido no gatilho. Se não... Já era. Ok. Vamos... Oh! Oh! Isso... É terrível. Ahn... Ahn... Ok. Legal. Legal que eu não estou conseguindo fazer nada aqui. Que design! Absolutamente... Péssimo. O jogo só está me dando anéis aqui. Como se eu precisasse ir rápido. Eu preciso de Jaws! Eu preciso de Jaws! Mais nada além disso. Ok. Aquilo foi algo... Yeah! Jaws! Errou completamente! Como você consegue fazer isso? Isso aqui é Twinkle Park. Eu acabo de perceber... Ahn... O que... Oh! Pera aí! Todos os estágios especiais são Twinkle Park! Da hora aquilo que era a pior coisa do mundo que se... Quer saber? Eu vou... Seguir por aqui. E conseguir... Um item emprestado. Ok. Eu vou... Yeah! Yeah! Pera aí! Tamo no fim! Sild Star 10! Map... Sild... Star... 10! Ok. Sete vidas... Estão operando... Aqui. Vamos ver se tipo... Porque eu testei... O comando do mapa antes... Quando eu... Testei da outra vez. Então... Pode ser... No fim das contas... Que... Testar o comando... Foi o que acabou comigo. Vamos ver se... Isso realmente... Foi o que aconteceu ali. Ok. Não consegui atingir... Palma Rob. Pode ser realmente bom. Tá aí algo... Notável... De se ter em mente. Ok. E é isso... Ok. Talvez a outra direção é melhor... Meu... Eu não sei. Eu não sei. A Esmeralda tá... Ela tá simplesmente indo. E eu tô simplesmente falindo. E... Ahn... A única coisa que me impede de... Ter falência... É... Esmeraldas do caos. Oh... Isso foi... Algo bom. Aí... Ok. Isso... Isso é bom. Se eu estiver aí na frente da Esmeralda. Um... Dois... Três... Ok. Mas... Ahn... Ok. Map Sealed Star 10. Tá funcionando! Tá funcionando! Eu não sei o que eu fiz pra quebrar isso aqui... Da última vez. Mas... Tá funcionando. Eu não sei se isso significa que eu vou conseguir pontos... Ou não... No fim das contas... Mas... Tá funcionando... Ahn... Espera um momento! Isso aqui não é meramente Twinkle Park. Isso aqui é inspirado pela... Paleta de cores beta de Cassino Night. Absolutamente psico. Mas... Ahn... Ahn... Rápido demais. Rápido demais. Todo o pânico era justificado ali. Ok. Ahn... Aquilo não foi legal. Vamos ver o que tá acontecendo aqui. Jaws! Meu amigo! Meu tubarão favorito! Tu 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 tu... Tubarão... Ahn... Completamente fracassa em pegar Esmeralda. Ahn... Sei lá... Sobre o seu estado de favoritismo. Oh! Ok. Um dos Jaws atingiu a Esmeralda. Isso foi legal. Ok. Vamos ver se eu consigo... Ahn... O triplo. Espera aí. E agora eu perdi uma vida. Eu não entendo. Eu não entendo. Será que, tipo... O jogo processar um Game Over ali é o que importa? Ah, eu não sei. E eu não estou rápido o suficiente. Ok, vamos simplesmente tentar... Três pancadas ali foi... Foi ótimo. Ok, Ball Hog. Se você for... Ok. Não foi, mas eu consegui Jaws aqui. E esse Jaws... Potencialmente vai ser grande. Oh! Acho que ele não foi. Pimba? Ah, aquilo teria sido um nice shot das décadas. Mas não foi. Ok? Ahn... Estou começando a ficar um pouquinho mais adiante do que eu gostaria. Yeah. Ok. Esmeralda fez boost. Bom. Ahn... Isso não é o que eu quero. Ok, tá bom então. Vem, Esmeralda. Vem cá. Oh! O momento é agora. Ok. O último. O que aconteceu? Ok, eu deixei o Fallout acontecer. Foi isso que removeu aquilo. Eu não sei se existia a possibilidade ali. Isso não me deixa feliz. Mas eu sinto que aquele foi um começo ruim. E isso foi um começo ruim. E aquilo foi um arremesso ruim. E aquilo foi um arremesso ruim. Tem muitos essos ruins aqui. E isso não é bom. E isso não é bom. Ahn... Ok. Valhog. Errando. Errando completamente. Conseguindo itens ruins. Ahn... Nada bom. Ahn... Ok. Conseguindo Jaws aqui na esquerda. Ahn... Mas eu aguardo um pouquinho mais. E eu disparo ele aqui. Ok. Boa sorte, meu amigo... Do mar. Ahn... Ele não foi. Ele não foi. E isso... É... Deprimente. Certamente. Oh... Ok. Não sei o que era. Eu poderia ter feito isso aqui melhor. Eu poderia ter feito isso aqui melhor. Ok. Vamos resetar. Porque... Ok. Basicamente... Ahn... Tem... Umas... Magias... Que você precisa entender. Ali. Ok. Vamos lá. Aqui eu tenho... Eu tenho uma chance. E é verdade. Yeah! Yeah! Esmeralda está ali. Ok. Agora eu só preciso entender... O que o mapa quer de mim. Eu vi que a diminuição de... Dificuldade acontece... Dificuldade acontece... Ali... Ahn... Isso é bom. Ahn... Só espero que isso não conte... Muito... Depois... Ok. 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 Eu só preciso... De anéis... De anéis... Para me dar um boost... Para me dar um boost... No momento... Vital. Ahn... Porque é bem fácil cair ali... E... E é... Quer saber... Eu acho que dá para eu fazer... Eu vou fazer um bind... Um bind no controle... Pré-preparado... Para essas situações... E é... Isso parece sábio... Ok. O que o jogo quer de mim... Passar para mim... Isso. Por que... Eu tinha... Caído... Das outras vezes... Eu não sei, mas... Ok. O jogo... O que é isso? Exato, Rank S! Uau! Passou na trave! Ok! Ok! Hum... Eu estou mais animado, consequentemente. ESSsssss!